Capítulo 6, O Cristo Consolador Advento do Espírito de Verdade Venho como outrora aos transviados filhos de Israel Trazer-vos a verdades e de se espar as trevas, escutai-me O Espiritismo, como fez antigamente a minha palavra Tende lembrar aos incrédulos que acima deles reina a imutável verdade O Deus bom, o Deus grande, que fez germine as plantas e se levante as ondas Revelei a doutrina divinal Como ceifeiro, reuni feixes o bem espaço no seio da humanidade e disse Vinde a mim todos vós que sofreis É importante nós entendermos que ali em Israel estava E também em toda a região do Mediterrâneo Estava reunido, como diz aqui a mensagem Aqueles que já entendiam a prática do bem Que já entendiam a importância da prática do amor Aí você vai dizer assim, mas quantas atrocidades ainda existiam? Imagine os outros como eram Por isso é importante compreendermos Que a evolução vai seguindo a sua marcha ao longo dos séculos E todos nós vamos trabalhando para edificar as forças do bem Cada um na medida das suas possibilidades E certamente que a história traz para nós Todos os rebentos do ódio Mas quantas pessoas existiam Que realmente procuravam fazer o bem Que realmente eram humanas E portanto, ao ouvirem o convite do Cristo no Vinde a mim todos vós que sofreis Seguiram-no incondicionalmente Esses poucos contam suas histórias Mas as histórias deles estão vivas nos corações de muitos De nós E exatamente por isso Que muitos de nós Hoje Já conseguimos compreender O Evangelho Já paramos para refletir o Evangelho E lembrarmos sempre Por mais incrédulo que a pessoa seja Ele tem que entender Que existe acima de tudo Um Deus bom Grande Que faz germinar as plantas Levantar as ondas E gerencia todas as estrelas Todas as constelações Todas as vidas Todas as partículas Esse Deus de amor e de misericórdia Nosso Pai Senhor Espera-nos pacientemente Que venhamos a crescer Em luz e amor Para dele nos aproximarmos Mas ingratos homens Afastaram-se do caminho reto E largo que conduz ao reino de meu Pai Enveredaram pelas ásperas sendas da impiedade Meu Pai Não quer aniquilar a raça humana Quer que Ajudando-vos uns aos outros Mortos e vivos Isso é Mortos segundo a carne Porquanto não existe a morte Vos socorrais mutuamente E que se faça ouvir Não mais a voz dos profetas E dos apóstolos Mas as duas Que já não vivem na terra A clamar Por que tanta ingratidão? Por que Escolhemos as sendas da impiedade? E sabendo que é tão trágico Reparar os erros? Reparar os erros Mas logicamente Alguns insensatos Resolveram tirar do evangelho A parte esclarecedora das vidas sucessivas Da eternidade da eternidade das vidas Meus irmãos Lembremos-nos Que sempre devemos agir no sentido de nos socorrer De nos ajudar De nos amparar Para que o nosso amanhã Seja sempre de bênçãos Seja sempre de fraternidade e de luz Assim A misericórdia divina nos quer Trabalhando para o bem Fortalecendo-nos no caminho do bem Para construir uma manhã de luz De fraternidade Esperança e fé Mas a doce que já não vive Na terra aclamar Orai e crede Pois que a morte é a ressurreição Sendo a vida a prova buscada Durante a qual As virtudes que houver descultivado Crescerão E se desenvolverão como cedro Crede em Deus Entenda As forças do mal Já não possuem mais Tantas ações sobre a terra Orai e crede Porque todos aqueles Que se enveredam pelo caminho do mal Farão ressuscitar em si mesmos As forças do bem Da centelha divina inata em seu ser Compreendam Que todos aqueles Que queiram fazer o mal Encontrarão em si mesmo A fonte da verdade infinita Brotar A jogar como água pura da fonte Iluminando suas consciências Para que possam Transmutar Os seus corações Para que possam Modificar as suas condutas Para que possam Buscar as realizações Do eterno bem E todos nós Que caminhamos sobre a terra Precisamos entender Que precisamos crer em Deus Mas principalmente entender Que a vida sucessiva Nos leva sempre A reparar nossos erros E edificar nosso futuro Que futuro você quer edificar Você que está encarnado Você que está desencarnado Para para refletir Que futuro você quer edificar Que tipo de sentimento Você está criando Para o seu futuro Para as suas realizações Do amanhã Quais virtudes Você tem cultivado No seu coração Lembre-se Faça das virtudes Crescer forte Como cedro Faça seus sentimentos Se fortalecerem Nas forças do bem Para que a luz De amanhã Seja sempre Criando seu caminho Para que você Possa passar E seguir Em paz Meus irmãos Compreendam Vós que estás presos Nas trevas da ignorância Não vale a pena Persistir no mal Não vale a pena Tentar Infligir o mal A outrem Pobres e espíritos Lembrai-vos Que são filhos de Deus E por serem filhos de Deus Vocês merecem Trabalhar na luz Merecem Despertar Para um amanhã Repleto de bênçãos Começai hoje A árdua tarefa Do recomeço Nas obras do bem Começai hoje A árdua tarefa De edificação Das forças soberanas Do amor infinito Para nossos corações Chega de fazer o mal Chega de tentar Enfrentar Deus Porque oportunidade Está aqui Orai e crede Deus está com todos nós Nos conduzindo com amor e sabedoria Para a vitória Certa E convicta Das forças do bem Homens fracos Que compreendeis As trevas Das vossas inteligências Não afasteis O facho Que clareia O facho Que a clemência divina Vos coloca Nas mãos Para vos clarear Os caminhos Reconduzir-vos Filhos perdidos Ao regaço De vosso Pai Por mais que tenhamos Forças físicas Elas são insuficientes Para nos mostrar O caminho da luz Para seguirmos Para a luz Precisamos iluminar Nossas inteligências Com a força do Evangelho Com a luz do bem Da caridade Da confraternização universal Precisamos Ter clemência Porque Deus Tem compaixão De todos nós Temos que colocar Em nossas mãos A luz da caridade Porque essa Ilumina nossos caminhos Para a eternidade Precisamos colocar A luz da compaixão Porque essa Limpa-nos a alma E fortalece O nosso coração Leva-nos Ao regaço do Pai Que há tanto tempo Nos espera Pacientemente Meus irmãos Lembrai-vos Que o Senhor Nosso Deus É um Deus De amor De solidariedade E que mantém Em harmonia Todo o universo Todas as vidas Todas as partículas Nós como seus filhos Precisamos aprender A trabalhar E a construir Para Podermos Fazermos-nos Cada vez melhores A cada dia Devemos buscar A nossa perfeição E o nosso aperfeiçoamento Porque assim É da vontade Do Pai Sinto-me Poder mais Tomado de compaixão Pelas vossas misérias Pela vossa fraqueza Imensa Para deixar De estender Mão socorredora Aos infelizes Transeados Que vendo o céu Caem nos abismos Do erro Crede Amai Meditai Sobre as coisas Que vos são reveladas Não misturei o joio Com a boa semente As utopias Com as verdades Saibamos Construir Saibamos Edificar A nossa fortaleza íntima Estudando o evangelho Refletindo Naquelas palavras Sagradas Que nos levam A uma grande Transformação íntima Que nos leva A uma grande Reorganização Da nossa mente Das nossas atitudes Para que o nosso amanhã Seja de luz Precisamos Construir hoje Sobre as bênçãos De Deus As oportunidades Do porvir Trabalhemos Pois meus irmãos Com compaixão Daqueles que se transviam Pelo caminho E caem Também são filhos De Deus Carentes Da misericórdia divina E nossa Saibamos Elevar o pensamento Aos céus Em oração Por aqueles que caem Por aqueles que se transviam Por aqueles que ainda Não aprenderam A despertar Para as forças Do amor Crede em Deus Amai a Deus Meditai sobre as coisas Que nos são reveladas Pela doutrina sagrada Do espiritismo Essas bênçãos De luz Que vem iluminar Nossos caminhos Clareando nossa consciência Para nós termos A certeza De que a prática Do bem É um grande Alimento Para nossa alma É aquilo que vai Nos fortalecer Realmente Para enfrentarmos Qualquer adversidade E as forças Do bem São sempre iluminadas Pela força Da caridade Saibamos Meus irmãos Colocar em práticas Todos os ensinamentos Divinos Saibamos Que refazer As devidas Reflexões Para evitarmos Os abismos Do erro E confiscarmos Sempre As luzes Que nos impulsionam E que nos iluminam Levando-nos Para O encontro Sagrado Conosco Mesmos Porque todas as vezes Que nós Encontramos As forças Forças Para praticar O bem Estamos encontrando Conosco mesmo Porque somos Uma centelha divina E a centelha divina Tem que fazer Expandir o teu amor E uma forma De expandir o amor É as bênçãos Da caridade Da compreensão E da compaixão Espírita Espíritas Amai-vos Isto é o primeiro ensinamento Instrui-vos Isto é o segundo Espíritas Amai-vos Isto é o primeiro ensinamento Instrui-vos Isto é o segundo No cristianismo Encontra-se Todas as verdades São de origem humana Os erros Que neles se enraizam Que neles se enraizaram Eis que do alentúmulo Que julgaves o nada Vozes vos clamam Irmãos Nada perece Jesus Cristo É o vencedor do mal Sede vós Os vencedores Da impiedade Irmãos Nada perece Tudo é vida Tudo puxa Tudo se aperfeiçoa Porque Jesus Venceu o mal Implantando na terra O reino do amor Da caridade Da compaixão Da solidariedade Após Jesus A humanidade Passou a ser diferenciada Passou a ser diferente Porque a partir dali Começa a germinar Nos corações As bases santificantes Para a redenção De nossas almas E muitos se renderam Ao bem E muitos cresceram Para a luz Se redimiram Nós que aqui estamos Ainda rastejando Sobre o solo da terra Clamando pelas bênçãos divinas Aproveitemos a oportunidade De fazer o bem Aproveitemos a oportunidade De nos instruir E é principalmente De aprendermos A nos amar Para podermos vencer Todas as impiedades Que ainda existem Principalmente Em nosso coração Coloquemos em prática Com as bases do amor Para vencermos Todas as adversidades Criando todas as condições Para podermos Aniquilar desse planeta Todo o sentimento de dor Trabalhemos, pois, meus irmãos Firmes e convictos Para que as forças do bem Estejam sempre presentes Em nossas vidas Iluminando-nos Amparando-nos Fortalecendo-nos Precisamos Ser o consolado Comprometido Com a causa do Cristo E evangelizar mais Os nossos sentimentos Entender o sentido Dessas palavras Para aperfeiçoarmos Os nossos sentimentos Constantemente E quanto mais Comprometidos Estivermos com o evangelho Quanto mais Comprometidos Estivermos com a nossa Reformulação íntima Mais conquistaremos Para o amanhã de luz Que nos envolve a todos E o amanhã de luz E o amanhã de luz Que nos envolve a todos E o amanhã de luz Que nos envolve a todos E o amanhã de luz E o amanhã de luz